Beba vai, beba vai Beba vai, ter e beba vai Jisai kia kahun main, apne dill ka hal Tu toh khud gaz nikali, mujhe bedan di bana diya Khuda na karay, kabhi aisa ho Tu bhi kadpe me re liye Aur woh mere jaisa na ho Beba vai, beba vai Kaisi hai ye, beba vai Beba vai, haan, teri ye, beba vai Kujhe laj na hai Beba vai, haan, teri ye, beba vai Beba vai, haan, teri ye, beba vai